Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News, onde eu vou te antenar sobre o melhor do futebol aqui no Brasil e também lá na Europa. Tem muita coisa legal, hein? Afinal, hoje é o último dia da janela de transferências lá na Europa e os times estão correndo aí para tentar anunciar o quanto antes com seus reforços, né? Senão não adianta nada negociar, negociar, negociar e não conseguir finalizar hoje, beleza? Bora falar sobre muita coisa legal. Mas antes de qualquer coisa, você tem que me dar aquela moralzinha, né? Já clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também aproveita para me seguir lá no Instagram e compartilha esse vídeo com algum amigo seu para ajudar o canal a chegar o quanto antes nos 700 mil inscritos. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Antes, só passando para avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball. Lá você vai encontrar notícias, transferências, muita coisa legal em relação ao futebol. Ele é grátis, está disponível para Android e iOS. Faça o download pelo primeiro link da descrição. Bora começar, dar o start no vídeo, vendo o que aconteceu ontem nos principais jogos aqui no Brasil. Pelo Campeonato Paranaense, Cascavel venceu o Paraná por 2x1. O Cianorte venceu o Atlético Paranaense por 3x1. No Catarinense, Criciúma e Atlético Tubarão empataram em 0x0. Brusque venceu o Havaí por 1x0. No Campeonato Carioca, Botafogo venceu o Resende por 2x1. Giovani abriu o placar com um belo gol. Botafogo empatou com Bruno Nazário. E no último minuto, Pedro Raul de pênalti virou o jogo. No Campeonato Caúcho, Grêmio venceu o São Luís por 2x1. Diguinho, após bela jogada, marcou o gol. Everton, que jogou muita bola ontem, empatou marcando de cabeça. E ele mesmo virou o jogo com um chute cruzado. Pelo Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino segue sem vencer em 2020. E só empatou em 0x0 com o Novo Horizontino. O Santos venceu a Inter de Limeira por 2x0. Raniel mandou uma bomba e marcou um golaço. E depois, ele mesmo ampliou para o Peixe. Corinthians visitou a Ponte Preta e perdeu por 2x1. Após má saída de Mattson, Bruno Reis driblou o Cássio e marcou um golaço. Um minuto depois, a zaga do Timão saiu muito mal e Roger ampliou para a Ponte. Mauro Bozzelli diminuiu aos 52 minutos. Pela última rodada na fase de grupos do pré-olímpico, a Colômbia empatou em 0x0 com o Chile e terminou na segunda colocação, garantindo assim a sua vaga no quadrangular final. Já os chilenos acabaram com o mesmo número de pontos da Colômbia, mas como ficaram em terceiro, já foram eliminados. A Argentina, com time quase 100% reserva, goleou a Venezuela por 4x1 e continua 100% no pré-olímpico. Soteudo abriu o placar de pênalti, Colombo de cabeça empatou o jogo, Zarate fez o segundo e virou para os hermanos. Após boa jogada, Julian Alvarez fez o terceiro e no rebote do pênalti, Bustos fechou o passeio. Assim, a Argentina terminou a fase de grupos na liderança do grupo A e se classificou para o quadrangular final. América Mineiro ontem anunciou a contratação de Lisca como novo treinador. O vínculo com o Alviverde é até o final do ano e ele será apresentado hoje de tarde. O Fortaleza oficializou a contratação do atacante David. O jogador de 24 anos que passou as últimas duas temporadas no Cruzeiro, conseguiu a sua rescisão de contrato pela Justiça. Ele chega no time de Rogério Ceni com um contrato de 3 anos. Cruzeiro e Fred encaminham a rescisão de contrato que agora está no setor jurídico da Raposa. Ela está demorando um pouco devido à dívida que o clube tem com o atacante em relação aos salários, direitos de imagem, FGTS e muito mais. Assim que ela sair, o atacante deve ser reforço do Fluminense, já que o interesse no retorno dele é mútuo. Fluminense emitiu ontem uma nota pedindo desculpas pelo comportamento de parte da torcida no último Fla-Flu, já que alguns torcedores gritavam time de assassinos. O clube classificou o comportamento como inadequado e também mostrou solidariedade com as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu ano passado. O vice-presidente do Nacional do Uruguai confirmou o acerto do Palmeiras com Matias Vinha. O lateral fará sua despedida no final de semana e chega na próxima semana para fazer exames médicos no Alviverde e assinar contrato. Após o presidente Sérgio Sete Câmara do Atlético Mineiro rechaçar a contratação de Diego Tardelli devido à sua idade, agora parece que ele mudou um pouco de opinião. Ele falou ontem em entrevista ao Globosport.com que existe sim uma possibilidade remota de Diego Tardelli retornar, caso ele aceite abaixar bastante o seu salário. E ontem Guilherme Arana foi apresentado oficialmente pelo Atlético Mineiro. Ele vem do Sevilha por empréstimo até junho do ano que vem e depois a equipe tem obrigação de compra junto ao time espanhol. Na entrevista coletiva ele falou o seguinte, abre aspas, E a novela que Izuki Honda e Botafogo chegou ao fim hoje e o Glorioso anunciou o japonês como seu 12º reforço para a temporada. O seu contrato é de apenas um ano e tem cláusulas de produtividade. Agora bora daquele nosso rolezinho na Europa e vou começar vendo o que aconteceu ontem lá na Copa do Rei. O Barcelona goleou o Leganes por 5x0 e passou de fase. Antoine Griezmann abriu o placar. De cabeça, Clement Lenglet ampliou. Lionel Messi marcou o terceiro gol. Arthur no rebote fez o quarto gol do Barcelona e depois Messi apareceu novamente, driblou o goleiro e fechou a goleada com um belíssimo gol. E com a vitória de ontem, Lionel Messi alcançou mais uma marca muito importante na sua carreira. Agora ele chegou a 500 vitórias com a camisa do Barcelona. O Miranda da 2ª Divisão Espanhola, que já eliminou o Celta de Vigo, ontem eliminou o Sevilha da Copa do Rei, vencendo o jogo por 3x1. E o Jornal Record lá de Portugal informou que Diego Souza já passou por exames médicos pelo Benfica hoje de manhã. O atacante de 30 anos vem do Shenzhen da China por empréstimo até o fim da temporada. A oficialização deve acontecer a qualquer momento. O Braga anunciou o atacante Vitor Gabriel. Com 20 anos, o jogador veio do Flamengo por empréstimo de uma temporada e meia. E no final, a equipe portuguesa tem opção de compra. A Fiorentina anunciou Igor dos Santos. Com 21 anos, o zagueiro veio do Spau por empréstimo até o fim da temporada. E no final, o clube tem obrigação de compra avaliada em 5 milhões de euros. Alfred Duncan também foi anunciado pela Fiorentina. O meia de 26 anos vem por empréstimo do Sassuolo. E no final do período, o clube tem obrigação de compra no valor de 15 milhões de euros. Henry Kahn hoje de manhã já passou por exames médicos no Borussia Dortmund. E chega por empréstimo da Juventus até o fim da temporada. O anúncio oficial deve acontecer a qualquer momento. Manchester United anunciou que Bruno Fernandes usará o número 18 nessa temporada. A sua estreia deve ser amanhã contra o Wolverhampton lá no Old Trafford. Inclusive, o técnico Solskjaer já colocou seu nome entre os convocados para a partida. Arsenal anunciou o português Cédric Soares como novo reforço. Ele veio do Southampton por empréstimo até o fim da temporada. E para isso, os Gunners pagaram 1 milhão de euros. Yannick Ferreira Carrasco é do Atlético de Madrid. O belga retornou ao clube espanhol por empréstimo do Dalian Nifang até o dia 30 de junho deste ano. Segundo os jornais L'Equipe e Le Parisien, Edinson Cavani vai continuar no Paris Saint-Germain para o restante da temporada? O Atlético de Madrid fez duas ofertas que não interessaram ao Paris Saint-Germain, que continuava pedindo 20 milhões de euros pelo artilheiro. Valor que os colchoneiros não queriam pagar? O cara que está mais triste nesse negócio é o Diego Simeone. Ele queria muito jogador uruguaio para o restante da temporada. Só para vocês terem uma noção do que o Paris Saint-Germain está perdendo, a equipe fez uma oferta de 10 milhões de euros, o Paris Saint-Germain não quis, subiu para 15 milhões de euros. Mesmo assim, o PSG não quis e pedia 20 milhões. Então os caras não venderam e vão perder Edinson Cavani de graça ao fim da temporada. Você acha que foi um negócio bom? O jogador já falou que não queria continuar no Paris Saint-Germain, já tinha pedido para ir embora, mas mesmo assim a equipe dificultou ao máximo aceitar a oferta do Atlético de Madrid. Comentem aí o que vocês acham, beleza? E Matheus Fernandes, que foi contratado pelo Barcelona, já se despediu da torcida do Palmeiras? De acordo com a imprensa espanhola, ele já será cedido ao Real Valladolid, time de Ronaldo, por empréstimo até o fim da temporada? O Barcelona anunciou hoje no Twitter a contratação de Francisco Trincão, joia do Braga, mas o jogador somente se juntará ao elenco na próxima temporada. O valor pago por ele é de 31 milhões de euros e seu contrato é de 5 temporadas. A sua multa recisória com o time catalão será de 500 milhões de euros. E o Barcelona decidiu não contratar nenhum atacante para o lugar de Luiz Soares, que está lesionado por 4 meses. Lembrando que nos últimos dias, o clube levou um não do Arsenal por Alba Meyang, levou um não do Sassuolo por Domenico Berardi, levou um não do Valencia por Rodrigo Moreno, levou um não do Ajax por Duzantadit e levou um não do Everton por Richarlison. Então a equipe catalã decidiu que não ia tentar mais nenhum nome neste último dia da janela. Hiberta Berlim anunciou hoje de manhã a contratação de Matheus Cunha. O atacante de 20 anos deixa o Leipzig por 10 milhões de euros e assinou um contrato de 4 anos com o novo clube. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem algumas coisas aqui que eu vou falar para vocês, beleza? O Red Bull Bragantino estava com um hype enorme aqui no Brasil. Todo mundo queria ver aí o time embalando durante o começo de temporada, mas por enquanto não conseguiu vencer nenhum jogo, hein? Foram dois empates e uma derrota. O que vocês acham que está acontecendo lá? Será que o time vai entrosar? Comentem aí as suas opiniões. E falem também sobre o Barcelona não contratando nenhum atacante para o lugar de Soares. Provavelmente, Kik Setien vai utilizar Antoine Griezmann como ali camisa nova. Ele mesmo já falou em entrevista coletiva que deve utilizar o atacante francês, que ele pode fazer essa função facilmente. Comentem sobre tudo. Bora bater um papo. Tem uma discussão sadia. Tamo junto, galera. Valeu! Falou! Tchau!